E aí, tudo bem? Alexandre Logueira, mais uma vez com você e mais uma novidade no Mercado Livre, tá certo? Algumas no ano já, né? A partir do dia 9 de março a gente não vai poder alterar mais os títulos dos anúncios com uma venda, tá? A regra é uma evolução da primeira regra, que dizia que anúncios com 20 vendas a gente não poderia ter o título alterado, tá? A gente não poderia alterar esses títulos. Ela evoluiu para 6 vendas e agora ela evolui para uma venda, tá? A gente já não vai mais poder alterar o título dos anúncios com uma venda, tá? A medida, segundo o Mercado Livre, ela tem o intuito de combater fraudes que antes aconteciam, porque no Mercado Livre, quando a gente altera o título, né? As vendas que já aconteceram também tem o título alterado, certo? Dentro do histórico da compra e do detalhe da compra. Então, como é que você tem lidado com isso desde as 26 vendas? Fala aí pra gente nos comentários aqui embaixo, tá? A minha dica e sugestão que a gente já tem aplicado com alunos e com mentorados é que a cada dia que passe, você precisa focar e pensar muito bem na criação do título, tá? Não travando ele em cores, modelos, marcas ou alguma coisa que seja muito específica desse produto, tá? A ficha técnica, ela vai continuar podendo ser alterada e com isso o campo marca, cor, outras especificações, modelos, devem ser utilizadas nessa parte, porque a ficha técnica, ela indexa na busca do Mercado Livre. Vou dar um exemplo aqui básico, não é do meu nicho, tá? Mas uma jaqueta preta da marca XYZ, a gente colocará, tá certo? Jaqueta jeans casual, manga longa com detalhes. Na ficha técnica ficariam cores, marca, informações como feminino, masculino, usando no campo de detalhe ou no campo de modelo. Esse título eu fiz aqui rapidamente, né? Então, sem fazer nenhuma pesquisa aprofundada, mas a cada dia que passa a gente precisa pensar nos nossos títulos a longo prazo, tá certo? O que pode acontecer com esse anúncio que eu tô criando agora, daqui a seis meses? Como que eu poderia ter performance do anúncio, pro título não ser ruim, só que sem precisar descartar ele em caso de troca do produto ou no final de coleção, por exemplo? Então, vamos pra cima, exercita aí e bora! Mais uma mudança, vamos se adaptar. Partiu!